Música Hoje nós estamos realizando uma atividade prática do curso de formação de instrutores do ProERD. Nós temos aqui na escola Coronel Aparício Borges, em Porto Alegre, nove policiais alunos que são candidatos a instrutores do programa. Música Em 2001, eu fui aluno do ProERD, na antiga quarta série, ainda lá no município de Santiago. E hoje foi a nossa aula inicial, vamos dizer assim, de teste do curso para ser instrutor do ProERD. E é muito gratificante, os alunos são fantásticos. Música Se alguém chegar e oferecer um cigarro para vocês, vocês vão se lembrar. 4.700 substâncias tóxicas, nicotina, dependência, deixa a minha pele enrugada, o dente amarelo. A conversa ali a nossa foi legal lá na sala, a gente se divertiu com ele, a aula foi bem legal. E ensinou a gente que quando a gente crescer, a gente não tem que usar essas coisas que é errado e que também faz mal para a nossa saúde. Esse programa, assim, não só a minha opinião, né, mas de toda a comunidade e os alunos, né, é assim, essencial. Esse programa, né, esse projeto acontece há 15 anos na escola, né. E nós, assim, somos eternamente gratos. Porque é uma parceria muito importante. O ProERD, inicialmente, se tinha uma visão que ele era eminentemente de prevenção às drogas, né. Hoje ele já é conhecido como um programa que também previne a violência, justamente porque a droga é um dos fatores que leva a outros vários tipos de violência. E ele é um programa baseado no DARE International, que é um programa americano, que foi desenvolvido com base em pesquisas científicas nos Estados Unidos e hoje é difundido e aplicado em mais de 50 países no mundo, né. E nesse curso, especialmente, nós estamos recebendo a visita de dois policiais americanos. E, desde o dia 1, eu fui muito impressionante com a profissionalidade da equipe de treinamento, particularmente, Major Carinha, como o facilitador do curso. Muito profissional, eles nos abençam com abertos e abertos e abertos. É importante para os estudantes de crianças a aprender na idade possível, porque nós estamos tentando evitar o uso de drogas no futuro. Nosso futuro são os filhos. Eu acho importante, porque isso eu vou levar para o futuro, entende? Então, eu acho muito importante. As novas, ensinando a dizer não!